...se lá perto de... Fala, cambada de macaco... Ah, um apagador. Neste momento, estou analisando 14 milhões de possibilidades na qual desvio disso. E apenas em um meu falho. Que é o que eu tenho preguiça de desviar. Por acaso, é isso que acontece nessa realidade. Não desvia nem de um apagador, com certeza é um figurante! Cabelo diferenciado, chato e grita. Esse é o protagonista. Desculpa, sincero, eu jurei que o senhor ia desviar. Ah, eu não sabia que você era tão nerd e lento assim. Já estou vendo que essa vai ser aquela que fica segurando a faquinha em pé durante as lutas e sem fazer nada. Credo, um tiga! Esse aí eu tenho que bater. Prevenção contra o tiga revoltado é porrada. Eu li isso na lápide do segundo Hokage. A primeira vez que vocês veem o professor de vocês, em vez de tratar com respeito, cumprimentar... Vocês vão lá e tacam o apagador. Tchau! Tchau! Tchau!